A CIDADE NO BRASIL 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 E Viu estar dois barcos Junto à praia do lar E os pescadores Havendo descido deles Estavam lavando as redes E entrando num dos barcos Que era de Simão Pediu-lhe Que eu afastasse O povo da terra E acertando-se Ensinava no barco A multidão Quando acabou de falar Disse a Simão Azeite ao mar alto E lançai as vossas redes Para a festa E respondendo Simão disse Mestre Havendo trabalhado Toda noite Na atrapalheiros Mas por que Mandas Lançarei A rede E fazendo assim Colheu Uma grande quantidade De peixe E rompiu-se A rede E fizeram sinal Aos companheiros Que estavam No outro barco Para que fossem ajudar E foram E encheram Ambos os barcos De maneira tal Que quase Iam A pique E vendo E vendo Isso Simão Pedro Prostou-se ao pé De Jesus Dizendo Senhor Ausenta-te de mim Porque sou Homem pecador Pois Que eu espanto Se eu poder A rede E de todos Que com ele Estavam Por causa Da pesca Que ele havia Feito E digo agora Também De Tiago E João Filho de Zebedeu Que era Companheiro De Simão E disse Que Jesus A Simão Não tem mais De agora De agora Em diante Serás Pescadores De homens Amém A igreja Pode se assentar Nesta noite Amém A Bíblia Que nos fala Que Jesus Terá sob E na irmã E na irmã Na sacra De lá Sobre Nécia Estava A beira Do lado De Genesaré E a Bíblia Nos fala Que Jesus Aleluia Estava ensinando Ali A grande De multidão A sua palavra E a Bíblia Nos diz Que a multidão Apertava Jesus A ponto De Jesus Chegar A Pedro Aleluia E pedir Para Pedro Depois que ele Entrou nos barcos Que afastasse O barco Para ele Poder Ensinar A sua palavra E a Bíblia Nos diz Que Pedro Entrou dentro Daquele barco E afastou Seu barco E a Bíblia Nos diz Que Jesus Ali ensinava A palavra De Deus E a multidão Com a grande Sede De ouvir E escutar Porque a palavra De Deus Estava Produzida Aleluia Um fruto Muito grande Queridos irmãos Esta passagem Que é muito interessante Quando Jesus Estava ensinando Ali A multidão O apertava O que Significa 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 Que a palavra De Deus Aleluia Naquela época Que Jesus Estava ensinando Aleluia Estava fazendo Um grande Efeito A palavra De Deus Estava Grandando Grande fundo E nós Sabemos Que por Tão Da palavra Que nós Estamos aqui Foi a palavra De Deus Que nos libertou Foi a palavra De Deus Que nos transformou Foi ela Que entrou Nosso coração E fez Nós A imagem E a semelhança Do Senhor Jesus Cristo E onde Tem esta palavra Tem salvação De alma Onde tem esta palavra O milagre O milagre acontece Onde tem esta palavra Ali a multidão Estava A multidão Estava Por que a multidão Estava Atrás de Jesus Porque Jesus Tinha alimento Para dar Aquela Mãe Aquela